Vá, vai! Se não que nem sou Hoje eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Quero ser fiel a ti Seja dona do meu coração Ao teu lado renascido Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Mas foi só de olhar O meu novo valor Que a minha vida Toda a minha vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O meu novo dia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O meu novo dia Até ontem Eu queria beijar na boca Vida louca Me perderá Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulher de gastar dinheiro Senhor de benção Hoje eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser o que eu adi Seja dona do meu coração Ao teu lado renascido Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro não encontrei Um caminho pra seguir Pois foi só de olhar, o meu mundo parou E a minha vida toda noite, todo dia Toda noite, todo dia Tchau, tchau.